Zach Wilde é o personagem de mais um episódio dessa série B-Sides com o Paulo Barão. Ele vai contar o dia em que o Zach quase tomou uma surra. Presta atenção! Se você quiser ser um grande artista como esses caras que estão aqui atrás, você está no lugar certo. Pois é, meu amigo e minha amiga! O nosso grande amigo Paulo Barão tem agora o seu próprio curso. E você tem que saber que toda pessoa que assiste o nosso canal tem uma série de vantagens. E no caso do curso do Paulo, a grande vantagem é a seguinte. Você vai clicar no link abaixo ou no QR Code que você está vendo agora no vídeo e entra e preenche um cupom com aquela velha frase que você já conhece. Regis Tadeu indica. Feito isso, você vai ter 10% de desconto do valor do curso. É, meu amigo e minha amiga! Sempre os nossos associados aqui, os nossos telespectadores, vamos dizer assim, do nosso canal, eles têm qualquer tipo de vantagem. Sempre tem uma vantagem. E no caso aqui do Grupo do Paulo, essa é a vantagem. Não esquece, você clica aqui no link ou você entra no nosso QR Code e você preenche o cupom de desconto com essa frasezinha. Regis Tadeu indica. Tudo junto, tá bom? E você vai ter então esse desconto de 10%. Beleza? Fica ligado então. Meu amigo e minha amiga, Zach Wild é o personagem de mais um episódio dessa série que traz as histórias de bastidores. Só pode acontecer esse tipo de coisa com o Paulo Barão. E o Paulo vai contar hoje uma história simplesmente absurda, cara. O Zach Wild escapou de tomar uma surra espetacular na Argentina, cara. É uma história tão... Cara, eu vou deixar o Paulo contar essa história, que é um negócio tão absurdo que vocês não vão acreditar. Conta aí, Paulo. O que aconteceu quando o Zach Wild tentou agradar os argentinos? Amigos, estamos em mais um programa de Rock in My Dreams, Lados B. Donde contamos as coisas que acontecem no backstage, coisas que me aconteceram com os grandes artistas que você gosta. Bom, esta vez vamos falar do Zach Wild, o eterno guitarrista da banda Black Level Society e o grande guitarrista do Ossi Osborne. Mas ele se meteu em um problema, viu? Ele e a banda deles. Sabiam que em Buenos Aires ele quase apanhou? Sim, senhores. Ele e a banda. Tudo por uma equipe que se voltou muito mal educada, muito agressiva. E eles trataram um pessoal de equipe técnica de Argentina. A sorte foi que aquele dia o Renato me chamou, eu estava no hotel, eu não queria ir no show porque eu já estava achando a equipe muito mal educada. E o Renato me chamou e ele vai contar para vocês. Mas só vou falar uma coisa, falei para o Zach. Zach, você que é de uma gangue, como vocês são, se vocês levaram uma jaqueta, Super Black Level Society, todos juntos, igualzinho. Já que vocês são de uma gangue, vocês vão se defender, vão querer apanhar como uma gangue? Ou você vai deixar o responsável de o que aconteceu porque não temos outra saída? Ou apanhamos todos ou eu te salvo e podes sair? E sabe o que fez o Sadwile? Isso é a banda? Você mandou? Bom, eu acho que ele fez certo porque tínhamos outros shows e não queríamos ter problemas. Então, Renato, conta essa história para a gente. Eu posso falar uma coisa, eu nunca mais voltei a trabalhar com Black Level Society justamente por isso. Porque, como eu falei para o próprio Sadwile, eu não gosto de equipes mal educadas, não gosto de pessoas que são dessa maneira. Se você quer falar para alguém que você não gosta, que você quer cancelar um show ou que alguém está fazendo uma coisa errada, pode cancelar. Por isso que tem um contrato. Só que não pode utilizar violência dessa maneira porque violência gira violência. Bom, Renato, conta a história da equipe lá de Argentina, ok, do promotor local. Bom, vamos lá, vamos contar essa história aí do Black Label. Eu trabalhei com o Paulo em duas turnês que fizemos lá. Eu não me recordo direito se foi em 2010, 2002, alguma coisa assim. E, acho que na nossa segunda turma, a gente teve muitos problemas porque eles vieram com um crew. E tinham dois caras, um guitar tech e um bass tech, que os caras eram virados, não virar, é assim, eram bem encrenqueiros e bem grosseiros, assim. Então, tivemos problemas durante todos os shows. Era uma turnê grande, se não me engano, 11 ou 12 shows, que já começou no México com um problema porque encontramos com eles lá. E o cargo, que eles estavam viajando com um cargo, que eu lembro, acho que era a Pop Cargo que fazia na época. E lá na doaneira, no México, já tivemos problema porque os cases foram violados, aí roubaram baquetas, roubaram merchandising. Então, eles já estavam com o bico virado desde o México para o resto da turma. Bom, fizemos alguns shows, aí chegamos em Buenos Aires e o primeiro show era em Rosário, que é até a cidade onde o Messi nasceu. Que é uma cidade há três, quatro horas de carro e a gente foi de Turbus, já de Ezeiza até Rosário para fazer esse show. Que é uma cidade um pouco menor, que o lugar do show já não tinha tanta estrutura, as docas não deixavam o equipamento entrar do jeito que tem que entrar. Então, assim, foi muito desgastante, eles estavam com muito equipamento, porque como eu estava voando o cargo, se não me engano, era uma tonelada, não lembro. Foi super complicado, tivemos muitos problemas já com esses caras lá, eles já estavam super estressados. Aí viemos para Buenos Aires para tocar no Teatro Flores, que quem conhece sabe que é um lugar pequeno, que não tem muita saída, não tem muita vazão. E estavam colocando um cabuque, que é aquele pano de proteção na frente, na primeira música, onde se soltava o cabuque e aparecia a banda. E um dos seguranças estavam na frente, eu lembro desse cara, porque eu já trabalhei lá com esse cara várias vezes. Esse cara era um bandido, assim, ele é segurança, mas o cara é barra brava, tipo da torcida lá 12 do Boca Juniors, o cara tá pesado, assim, ele era o chefe dos seguranças. E na hora que foi soltar esse cabuque, uma das partes ficou presa, aí esse cara pisou num pedaço e o Holden não conseguia puxar. Isso, esse cara tava de costa, ainda com uma camiseta escrita, seguridade, tal, vê aqui o cara da segurança. E esse Holden deu um tapa na cabeça do cara. Foi aí que começou a confusão, a banda já tinha começado a tocar, e aí nisso vieram outros seguranças, e ficou aquele empurro-empurro, o Zaque tocando, olhando pra baixo, e o bicho pegando. Bom, a banda continuou tocando, e aí a confusão veio pra trás, ali no backstage, onde os seguranças queriam pegar o cara de qualquer jeito. E aí a gente conseguiu separar, e aí eu liguei pro Paulo e falei, Paulo, o bicho vai pegar aqui, cara, os caras vão bater no cara, eu não sei o que eu faço, eu preciso da sua ajuda. Nisso o Paulo falou com os promotores, os promotores locais, que também entraram em contato comigo, e os caras chegaram lá e falaram, cara, não tem o que fazer. Ou você tira ele daí, ou ele vai apanhar, porque eu não tenho como segurar os caras, os caras vão bater nele. E nisso já me deu um desespero, porque isso ia ter um problema grande depois, né. Nisso o Paulo chegou, e tentando negociar com os caras, tentando negociar, e o Paulo falou assim, não dá nem pra tirar o cara daí de dentro, porque eles já fecharam as saídas, né. A gente vai ter que esperar, e o cara vai apanhar. Isso eu tô rindo agora, mas não foi nada engraçado na época, não. Depois que terminou o show, aí já começou aquele burburinho, porque o cara sabia que ia apanhar. Nisso ele subiu, esse segurança subiu com mais três em cima do palco, e todo mundo conversando ali, inclusive o Zach. E ele conversando com o cara, batendo boca, batendo boca, e o barão virou e falou assim, cara, a gente precisa resolver isso, não vai ter violência e tal. E ele olhou pra mim e deu uma piscadinha, tipo assim, tava tentando, né, deixar o Rode um pouquinho mais feliz. Bom, resumindo, esse cara chegou por trás do Paulo, assim, e deu mais assim, de mão aberta na orelha, assim, desse alemão, desse Rode aí. E ficou uma coisa super sem graça, porque o cara ficou super assustado, e uma gritaria, de repente ninguém falou nada, o cara foi embora, o argentino falou, Era só isso que eu queria, cara, que dava um tapa na cara pra você nunca mais vir desrespeitar uma pessoa de outro país no país dele. E aí a história foi essa, assim, quem salvou, na verdade, esse cara foi o Paulo, porque se o Paulo não tivesse chegado, porque ele conhecia esses caras lá, se ele não tivesse chegado e conversado com esses caras, esse cara tinha apanhado muito mais. Eu lembro que ainda no dia seguinte, no outro show, eles estavam todos sentados na mesa no café da manhã, e aí eu tava na mesa do lado e tava ouvindo a conversa, assim, deu uma puta comida de rabo nos rostos, assim, e falou assim, ó, vocês usam, porque ele faz todo mundo usar uma camiseta lá do Black Label Society com a cadeira, aparecendo uma gangue, e ele falou assim, nunca mais quem trabalha comigo encosta a mão em alguém, onde quer que seja, em qualquer lugar, porque vocês usam essa camisa aí, essa camiseta, e vocês me representam com a minha marca aí. Então, na outra turneia, eu vou trazer um outro cara que vai estar com essa camiseta, e uma pessoa local pode falar, ó, tá vendo aqueles caras daquelas camisetas ali, ó, esses são os caras que vêm aqui, empregam com todo mundo e brigam com todo mundo. Então, deu uma lição de moral ali, e eu tenho certeza que esse cara não mexeu mais com ninguém, porque a coisa ali foi feia. Meu, não é possível um negócio desse. Tem essas coisas que só acontecem tendo o Paulo como testemunha, né? Que história bizarra. Ah, e eu tenho um lance muito legal. Clica aqui nesse link que tá na descrição do vídeo, e eu vou enviar pra você uma discografia comentada de todos os álbuns que o Zach Wilde gravou com o Ozzy. Textos exclusivos. É só você clicar aqui no link na descrição do vídeo. Pois é, meu amigo, meu amigo, esse então foi mais um episódio da série B-Sides com Paulo Barão, que ele traz essas histórias de bastidores espetaculares. Muitas delas estão no livro dele, que eu recomendo. E a gente volta muito em breve com mais um personagem aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, aquela coisa toda que você já sabe, tá bom? E não esqueça também de comprar o livro do Paulo, que é bem divertido. Beleza? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho